Bom gente, bora pra segunda parte do vídeo, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Leratão Amanhecer e essa é a segunda parte do caso Suzane von Richthofer, assassina e manipuladora e agora a gente vai falar um pouco sobre o julgamento e eu não sei se vocês sabem, no primeiro vídeo a gente tá falando com um pouco mais de detalhes é uma contextualização até um pouco mais longa, com coisas um pouco mais novas que a gente vem a saber agora, com um livro novo que surgiu e que também, a primeira parte, eu usei também muito material da Ilana Casoy, do livro da Ilana que apareceu lá pra vocês e eu quero mostrar bem, porque é um caso nosso e que um filme vai ser lançado no dia 2 de abril acho que os adolescentes, eles deveriam ler também, tá? não se prendam com a idade porque, gente, aqui mostra a realidade de dentro das cadeias de como funciona, de como é e a coisa não é tão fácil como muita gente pensa que se entende muito bem como funcionam as cadeias principalmente as cadeias femininas e que o Ulisses Campbell está aqui ele alega, gente, que ele entrevistou mais, acho que, de 118 pessoas incluindo agentes carcerários, amigos pessoas que estudaram com ela também ex-médicos, ex-psicólogos e que o que faltou nesse livro foi cada parte ser colocado ali quem falou afinal de contas, se tudo foi feito na base mesmo de recolhimento de dados por conta das pessoas e dos autos públicos eu acho que seria muito importante mas, enfim, não tivemos isso mas deu pra ter uma boa ideia e realmente é um trabalho muito conciso muito bom e viciante, gente dá pra ler assim um dia porque é muito, muito complicado tem muitos depoimentos de outras presas que faz com que as pessoas também tenham uma ideia de como é diferente o caso da Suzane, que é tão grotesco tem outros casos tão horríveis quanto mas a diferença de tratamento porque, afinal de contas, ela, além de tudo acabou virando uma estrela protegida por políticos e aqui eu vou contar até pra vocês como ela se livrou rebelião justamente por uma ordem de um político porque, afinal de contas, ela era a Suzane, né e a Suzane era a filha do homem que estava fazendo o rodoanel então é só fazer as contas de quem estava no governo na época aí vocês vão entender um pouquinho mais mas vamos voltar ali pra onde a gente parou porque eu acho que é melhor, né então bom, gente, quando eles foram voltando aqui nós paramos na parte em que tanto o Daniel como o Christian acabaram confessando os crimes o Christian, até no dia que ele confessou ele estava com a cabeça muito virada que é muito comum em usuários de droga principalmente de cocaína ter um momento de depressão onde eles estão ali depois da droga eles têm um momento grande de depressão e ele tinha tido esse momento de noitada de droga e a pessoa que entrevistou ele né que tirou ali arrancou dele a informação ela percebeu que ele estava nessa fase e que ele estava com uma tendência suicida naquele momento eles também sabem ser bons quando eles querem, né principalmente quando é uma coisa tão importante é um assassinato de pessoas importantes é muito necessário já feito dessa forma de uma forma rápida então no dia 7 já de novembro ele entregou todo mundo e a intenção dele era se jogar pela janela só que ali o agente percebeu fechou a janela eles foram já presos e aí todo mundo já entrou no balaio e aí cada um foi dando suas versões foram dando seus depoimentos e toda hora iam até a delegacia até que realmente foi pedida prisão preventiva por conta até mesmo de uma empregada que contou ali como eles tinham ali as chaves e tudo mais e que só quem tinha chaves fizeram a Suzânia eles viram que não tinha arrombamento não tinha absolutamente nada que só ela poderia saber onde ficavam coisas muito simples como sacos de lixo mas que pra uma pessoa estranha seria impossível de encontrar sem fazer bagunça então não tinha muita defesa e ela precisava justamente disso de uma defesa né de uma advogada ela não tinha mais uma família ela tinha matado os pais ela não tinha a família pra poder apoiar ela coisa que os irmãos cravinhos tiveram a família pagou advogado e ela não tinha essas condições mas acontece que o amigo do pai né o Barney eu não lembro o primeiro nome dele depois eu vou escrever aqui ele acabou fazendo a defesa dela e ele já tava com ela desde o dia do enterro dos pais e nunca abandonou isso é uma coisa muito complicada de se entender mas enfim ele cuidou de tudo e custaria muito dinheiro tudo que toda essa defesa de todos esses anos ele cuidou do caso dela por mais de 12 anos e ela e eliminando também as peças e as pessoas que ela não queria mais de uma forma muito fácil também em julgamento foi aquela coisa toda eles colocaram os três perto e eles discutiam no julgamento foi você você me manipulou e tal Suzane você acabou com a minha vida e essa coisa toda que se espera mesmo eu vi uma entrevista com algumas das pessoas que foram juradas no dia do julgamento da Suzane e uma admitiu que ficou penalizada num primeiro momento com a Suzane e era um homem incrivelmente era um homem ela tem um poder sobre os homens muito grande tem uma entrevista que ela deu com o Gugu que isso fica muito claro mas depois a gente vai falar sobre essa entrevista porque é importante parece que hoje é dia de falar dos mortos com todo respeito mas enfim ela caiu na penitenciária e a primeira penitenciária que ela caiu não era uma penitenciária para estrelas midiáticas era uma penitenciária onde tinham facções criminosas essa penitenciária aqui tinham facções criminosas e luta entre as facções criminosas e ela caiu lá loira bonita e já foi logo né chamando atenção quando chegam numa penitenciária você passa dez dias no isolamento na verdade é na solitária para que você possa se adaptar com a clausura vamos colocar assim e só depois de dez dias é que você dá as caras fora lá para tomar boi de sol esse tipo de coisa a Suzane passou por todas as humilhações que uma presa tem que passar para ela foi um absurdo ela achou que é um absurdo ela já criou os advogados só por conta da revista íntima que ela teve que passar e ali ela foi seguindo a vida dela e ela viu que a vida ia ficar muito difícil naquela penitenciária logo de cara uma das jagunças mais próximas ali da chefe do PCC chamada Maria Bonita cismou com ela queria dinheiro ou ia fazer dela a mulherzinha de todas elas ali eu acho que vocês me entendem e ali ela disse que queria cinco mil reais mas mil e oitocentos reais em uma conta todo mês para que eles não matassem ela lá dentro porque o que ela tinha feito por incrível que pareça os bandidos vamos colocar assim as pessoas que cometem crimes as pessoas que são transgressoras da lei elas também tem um limite e matar crianças e pais é uma coisa que é o limite deles estupradores esse tipo de coisa e ela estava nesse patamar então ela não duraria muito dentro da cadeia até que uma agente penitenciária viu toda aquela situação entendeu o que estava acontecendo e disse para ela filha ela era muito católica essa moça e lá tinha uma capela católica ela disse filha lesbianismo contra as regras de Deus e disse para ela também que não desse dinheiro nunca porque senão ela ia ficar presa para sempre com a facção e se ela quisesse sobreviver na cadeia ela não ia poder ceder tipo nem a uma coisa nem a outra né se é que vocês me entendem bom enfim ela foi e aí ela começou a tentar ensinar para ela algumas orações algumas coisas deu uma bíblia para ela e a Suzane tentava aprender só que ela era uma pessoa que ela não tinha ela era teoricamente luterana mas ela não não praticava então ela ali aquela moça né o nome acho que era Marisol e a Marisol foi ajudando ela a entender e pedir perdão e ela fazia várias perguntas e tal ela tinha muitos pesadelos durante a noite dentro das celas ela via a mãe dela ela ficou muito apavorada dentro das celas e ela dividia tudo isso com essa irmã e aí essa irmã percebeu que se ela tivesse um emprego eu digo irmã porque eles falam dela mais como uma freira do que como uma agente penitenciária dá uma impressão de que ela é uma freira mas na verdade ela é uma agente penitenciária então quando ela chega ela percebe que ela precisa arrumar um emprego para a Suzane dentro da cadeia para a Suzane sair um pouco de foco é quando ela coloca a Suzane para trabalhar na enfermaria porque a Suzane ela era bastante inteligente alfabetizada coisa que não era normal de se ver na penitenciária e ela vai trabalhar com um homem que chama João é um médico e era um médico até bonito jovem e tudo mais e a Suzane precisava de proteção então ela começou a simplesmente dar em cima do médico ela naquela mesma semana tinha recebido uma carta do Daniel dizendo que estava terminando tudo com ela porque ela tinha arruinado a vida dele ela simplesmente jogou a carta fora e foi viver a vida dela e já começou a dar em cima do médico só que numa dessas investidas Maria Bonita apareceu ali né no consultório com o rosto cortado e pediu ali um particular com o médico o médico resolveu o problema dela deu os pontos só que disse alguma coisa para ela ali e nisso o médico já começou a guardar as coisas dele e a Suzane foi ainda mais feroz no ataque ali dela com o médico e o médico falou para ela parar porque ele era gay e que se ela fosse mais esperta ela parava de pensar nisso e começava a prestar atenção ao redor ali foi mais ou menos essa a mensagem e ela queria entender o porquê ele falou que no dia seguinte ia ter uma rebelião e que ela era a prisioneira que eles iam usar ali como refém para poder chamar a atenção da mídia para a rebelião o mundo da Suzane desabou ela não tinha palavras ele falou que a única forma dela sobreviver a essa rebelião seria se escondendo dentro do armário do almoxarifado só que ela precisaria que alguém fizesse isso para ela porque precisaria jogar a chave fora ela ficou muito desesperada então no dia da rebelião que realmente aconteceu no dia seguinte a Maria Bonita estava com uma louca atrás dela eles queriam demais ela e eles pegaram ela foi ela rasgou um lençol ela pôs na cabeça só fazendo um furo assim perto do olho e ela chegou até o consultório Marisol que é a agente penitenciária vendo ali tudo e sabendo que ela era o foco foi atrás dela e ali ela pediu ela falou que o doutor João tinha avisado para ela e que era para ela colocar ajudar ela a se salvar então a irmã ajudou ela a entrar no armário do almoxarifado e ali dentro ela trancou a Suzane ali dentro jogando a chave num lugar que ninguém poderia encontrar e as próprias presas pegaram a Marisol porque não estava conseguindo achar a Suzane e sabia que a Marisol saberia onde ela estava amarrou a agente penitenciária no cilindro de gás e disse que ia botar fogo no cilindro de gás e ela ia explodir junto com o cilindro se ela não contasse onde a Suzane estava por incrível que pareça tudo aconteceu muita cena tensa muita coisa tensa coisa mesmo tipo de livro sobre cadeia mesmo uma coisa muito pesada mesmo pior do que na cadeia dos homens mesmo e ali eles acharam o armário que a Suzane estava e assim ela ficou mais de 10 horas dentro desse armário isso tudo só acabou porque o Geraldo Alckmin mandou que a polícia entrasse em ação agora porque tinha uma presa mediática importantíssima ali dentro e que aquilo não podia acontecer porque seria noticiado eles não teriam como noticiar aquilo e acabar com tudo então o Geraldo Alckmin pediu para que as forças especiais entrassem e resolvessem o problema e tentassem tirar a Suzane de lá de dentro essas foram as ordens tá isso aqui eu tirei do livro enfim ela pegou ela saiu de lá dali ela foi para uma prisão mais tranquila depois já tinha acontecido o julgamento cada um tinha pego sua pena o julgamento é uma coisa muito previsível a gente sabe como foi cada um contou sua versão e eles foram condenados basicamente ao mesmo tempo de cadeia 39 anos tem ali uma acho que diferença ali de alguns meses mas que também ficou tranquila ela ficou ali e cada um foi seguindo sua vida um em uma cadeia outro em outra cadeia o Tremembé ele é uma cadeia tida como uma cadeia das estrelas eles falam assim porque normalmente as presas midiáticas ou os presos midiáticos eles são colocados lá inclusive Luiz Inácio Lula da Silva iria para lá mas acharam que era melhor eu guardar ele lá no né em Santa Catarina ele ia para lá para o presídio de Tremembé o masculino mas não deixaram ele lá então são presos assim tem Elisa Samúdio o casal Nardone só ficam pessoas que são realmente que cometeram crimes midiáticos de alto alcance e ali quando ela entrou ela já tinha certeza de que ela ia precisar ela já tinha aprendido a lição e ela queria ser a Maria Bonita ela queria mandar ela sabia que era o único jeito de sempre ter privilégio dentro da cadeia e aí ela não tinha limite ela simplesmente ela dava em cima de promotores ela quando ela foi quando ela precisou da transferência para essa penitenciária ela simplesmente basicamente seduziu um promotor que também estava ali dando ali uma brecha para ela e armou um verdadeiro escândalo depois que ele já tinha assinado a transferência dela ela deu a entender que ia acontecer mil coisas ali entre os dois e depois que ele assinou ela simplesmente foi lá entregou ele ele foi afastado do cargo e é afastado acho que até hoje e ela conseguiu ela queria ir ali para a prisão mas com 130 vagas e sabe pouquíssimas pessoas condição chuveiro quente comida televisão tranquilo estava ótimo para ela ela começou a trabalhar ela fazia várias coisas ela recebeu também uma herança talvez até que valha mais dinheiro do que o dinheiro que ficou dos pais dela porque ela recebeu da avó Margot que era avó por parte de pai uma quantia de quase um milhão entre carro dinheiro no banco e uma casa para ela recomeçar a vida dela depois e ela excluiu todos os outros netos do testamento porque ela disse que a Suzane precisaria mais e ela acabou seguindo a vida dela assim já tendo esse conforto a questão com o irmão dela é ele começou a visitar ela no início de 2002 alegando que era ali a única irmã que ele tinha ele teve a oportunidade de viver sozinho logo depois do crime disse para o tio dele que ficou responsável entre aspas por ele que ele queria viver sozinho e o tio disse que a empregada então tomaria conta vamos colocar assim mais ou menos dele só que ele simplesmente começou a se comportar como um reizinho dando ordens para ela coisas do tipo ligava para a casa dela eu não sei onde está o meu perfume 11 horas da noite estava aqui de manhã e se não tiver pela manhã você vai se ver comigo eu vou falar vou lá da parte de você na polícia dizer que você roubou coisas minhas era mais ou menos nesse nível o menino acho que estava ou mexido ou realmente eles eram assim quem é que sabe enfim eu sei que ele começou visitando ela e chegou até a fazer uma carta incluindo ela no testamento porque primeiro ela tinha aberto mão de tudo que era dos pais depois ela sabia que ela ia precisar de dinheiro ela não tinha recebido ali a herança da avó e o irmão acabou ali coagido e bom enfim coagido emocionalmente e acabou fazendo essa carta que depois ele também disse que acabou perdendo a validade dessa carta o tio colocou ele para morar com ele depois que a empregada se demitiu e contou sobre o comportamento dele ele era um rapaz muito estudioso então ele começou a estudar e ele chegou hoje em dia ele é doutor ele é um cientista um doutor e um cientista e na área médica de biomedicina e ele recebe convites no mundo inteiro para trabalhar em laboratórios de todo mundo ele é uma pessoa muito requisitada só que ninguém sabe o que aconteceu houve ali entre essas cadeias vários namoros da Suzane inclusive namoros com a mulher com uma mulher com a Sandra que tinha sido na verdade ela estava presa porque ela tinha sequestrado um garoto de 14 anos junto com dois comparsas e esse garoto era filho de uma amiga dela que tinha ali uma acho que duas ou três pizzarias na rua ali algo assim e eles pediram um resgate que eles não tinham dinheiro para colocar ela tinha conseguido acho que no final 3 mil reais e sem querer no dia que ela decidiu que ela ia soltar o garoto o garoto tinha saído do lugar que eles tinham prendido e foi ver TV então ele acabou vendo o rosto da Sandra e a Sandra precisou matá-lo tá resumindo foi isso foi de outra forma que vocês no livro vocês encontram tudo mas vamos parar por aqui e aí a Sandra estava presa ela já tinha tido um caso com uma assassina famosa que vocês também vão descobrir aqui quem era que foi trocada pela Suzane que encantou ali ela ela realmente era a mulher troféu da cadeia e ela sabia que a Sandra era a chefe da cadeia ela queria isso porque quando a chefe ou ela sai ou acontece alguma coisa a namorada mulher enfim fica ali e ali ela começou um relacionamento com a Sandra que todo mundo chamava de Sandrão e que era uma mulher bem masculinizada e tudo mais e elas chegaram até uma espécie de casamento que era feito pela casa penitenciária pra que ali pudessem frequentar uma espécie de sala que tinha era um quarto maior mas que elas podiam cobrir ter ali um pouco de intimidade só as presas que eram declaradas entre aspas casadas que era uma forma de mostrar que você tinha um relacionamento sério e ali ela começou a exercer todo esse poder que a Sandra tinha na verdade ela conseguiu um bom guarda-costas que era o que ela queria e depois quando logo depois que a Suzane começou a namorar com a Sandra vários convites começaram a aparecer da televisão e revista e tudo mais e ela decidia ela dizia que ela queria dar entrevista pra Marie Claire e não pra Veja elas negociaram a entrevista com o Gugu que foi a própria Sandra que negociou 100 mil reais pra Suzane dar entrevista mais 20 mil reais pra ela Gugu foi até lá foi uma entrevista no meu ponto de vista ridícula acho que teve uma conotação inteiramente sexual o tempo todo principalmente vindo da Suzane com ele ele abraçando a situação fazendo perguntas sinceramente totalmente desnecessárias com trocentas perguntas que ele poderia ter feito ele só fez perguntas tipo íntimas parece até que ele tava conversando realmente com uma celebridade achei uma eu assisti a entrevista inteira vocês acham no YouTube mas foi bem na minha opinião bem ridícula e deu tanta moral pra ela sabe tanta moral e assim eu achei um absurdo porque mostrou a Sandra e tudo mais e gente ele fazia perguntas tipo da vida sexual tipo disso daquilo da vaidade dela sabe eu achei muito uma entrevista um pouco baixa mas enfim tudo bem ele fez o papel dele talvez ele tivesse um roteiro script e ele sabia o que tava fazendo eu não sei eu sei que ele pagou esses 120 mil reais por conta dessa entrevista e foi depositado na conta da Suzane que tinha dito pra ele que queria fazer administração porque quando ela saísse de lá ela queria ter uma vida com a Sandra e que elas queriam como elas já trabalhavam na penitenciária ela já era chefe ali das meninas que costuravam ali da parte de costura elas faziam uniformes de preso e esse tipo de coisa ela queria abrir uma empresa assim com a Sandra quando elas saíssem da cadeia ou saíssem pra prisão né pro semiaberto e aí ele ele foi tão encantado com ela que ele mandou três máquinas profissionais no valor de 12 mil reais cada uma a Sandra nessa época já tava no semiaberto e ali ela tava na casa dos familiares dela e as máquinas chegaram as três máquinas dariam um total de 36 mil reais que o Gugu mandou daria aquelas máquinas na penitenciária só que se chegasse na penitenciária ficaria domínio da penitenciária e não dela não poderia ser passado pra ela então ela mandou que entregasse na casa da Sandra só que ela não deu os 20 mil reais da Sandra que foi depositado na conta dela então a Sandra ficou com as máquinas dela então o feitiço se virou contra o feiticeiro ela deu uma desperta e saiu perdendo também mas ela continuou estudando ela prestava vestibular ela tentava sair e aí foi quando ela começou a simplesmente não ter pra onde ir ela queria fazer as saídinhas ela queria ter direito aos dias dos pais das mães das crianças a páscoa e tudo mais só que ela precisava de um endereço fixo com já as relações cortadas com o advogado dela com o Barney ela não tinha mais o endereço pra dar foi quando num dia ela simplesmente tava tendo visita na cadeia e o irmão de uma detenta foi visitar a detenta lá que dividia a cela com ela e disse que tinha achado ela muito bonita deixa eu dar uma foto dele pra essa irmã dele a Suzane na hora olhou não deu muita né e ali tava o pedido pra sair e a né a diretora da penitenciária disse que ela tinha que deixar um endereço pra poder sair ela não tinha um endereço então a partir daquele momento ela começou a achar o Rogério o Albert maravilhoso e enfim ela começou a dar o endereço dele na mesma semana ela já saiu e ele já foi buscar ela e ali eles começaram um relacionamento que eles tocam até hoje ele é totalmente apaixonado por ela ele acredita em tudo ela foi passada por uma sabatina mesmo da família dele muitas pessoas se afastaram da vida dele ele perdeu o emprego ele mora numa cidade pequena do interior ela sai ela faz cabelo ela usa o nome de Louise e ela quer casar e ela quer ter filho e ele é um apaixonado assim totalmente entregue mesmo e bom se você for um pouco esperto você vai perceber que ela tá usando mesmo o cara e o cara ele tem alguns problemas assim não sei sabe de fé cega ou sei lá também alguns problemas na cabeça porque não é muito natural você né um cara que é da igreja tipo tem uma certa tinha uma certa reputação na cidade e tal de repente bom não sei talvez pela irmã ser presa mas é uma coisa muito séria né e ele entregou a vida dele inteira pra ela e ama ela de paixão e eles estão sempre juntos ela chegou a arrumar algumas encrencas por conta disso porque uma vez eles sem querer acabaram saindo do lugar foram pro sítio da família e aí a contra o lugar que ela tinha deixado ali como registro ela acabou perdendo por um tempo o direito de sair depois ela retomou de novo mas ela sai ela vai pra praça ela toma sorvete ela faz coisas como pessoas normais algumas pessoas nem a reconhecem principalmente na cidade pequena ela vive normalmente a vida dela e aí em uma em uma dessas vezes que ela saiu ela decidiu que ela ia entrar ela recebeu um telefonema de alguém de um número desconhecido que disse o seguinte pra ela se você souber quem eu sou e for quem eu tô pensando você vai saber qual era o nome do nosso primeiro cachorrinho e ela disse o nome e sabia que era o irmão dela o Andréas e que ele tava com muita vontade de ver ela então ela pegou ela marcou com ele o dia e ela mandou fazer um almoço enorme mandou a família dele fazer um almoço enorme pra receber ele arrumou tudo e tal e ficou esperando ele mas ele nunca apareceu foi quando nesse dia ele realmente saiu da casa dele ele foi ao encontro dela mas no meio do caminho ele desistiu e saiu bebendo por todos os bares ele consumiu drogas ele realmente ele teve um surto realmente psicótico foi quando ele foi encontrado a polícia disse que ele foi encontrado na Cracolândia mas não foi quando eles encontraram o Andréas o Andréas não tava falando coisa com coisa tava dormindo num banco dentro da casa de uma pessoa que ficou com medo ninguém sabia quem ele era ele tava com as roupas puídas assim bem jogado mesmo talvez ele tenha ficado uns dias pela rua então sim gente aquela história da Cracolândia era mentira ele realmente só tava abalado mesmo e a Suzane nunca conseguiu falar com ele depois desse dia ele passou por tratamentos como a gente acompanhou até na TV e bom é isso ele mora todo mundo disse que a casa já tava bem deteriorada eles mostraram umas imagens da casa já tava tudo muito destruído depredado mas a casa finalmente foi vendida ele já recebeu o dinheiro da casa ela não recebeu absolutamente nada o Andréas antes dessa aparição ele só tinha feito uma carta aberta na época da Lava Jato porque o pai dele tinha sido realmente apontado lá a Dersa foi apontada o pai dele foi por tabela eles encontraram alguns cheques contas abertas em Nova York depois da morte dos pais essas contas foram transferidas pra bancos na Suíça automaticamente e aquilo precisava de uma explicação e o Andréas fez uma carta aberta dizendo que se não existissem provas ele ia tomar medidas contra o que tava sendo feito por pessoas que nem estavam aqui mais pra se defender até acho justo não sei até um certo ponto né mas enfim eles decidiram enterrar o assunto por falta de provas não sei então ninguém entende muito às vezes porque tem muita história né ali na perpendicular que a gente acaba deixando eu sei que muita gente pode fazer exatamente esse trabalho que a gente fez aqui em 15 minutos 20 minutos mas não é meu jeito de trabalhar e eu pesquisei demais assim então eu quero passar o máximo possível pra vocês eu espero que não fique chato mas eu fiquei com muita dó desse rapaz mas eu acho eu sempre olho pra ele eu tenho uma opinião pessoal que eu não vou emitir mas assim ele ficou ele desapareceu mas é uma pessoa atormentada até hoje a família Cravinhos acabou também seguindo em frente na verdade de uma forma muito melhor do que a Suzane porque o Daniel mesmo ficou uma pessoa totalmente diferente parece você olha pra ele hoje parece um senhor ele casou com uma biomédica inclusive que era filha de uma agente carcerária vive muito bem vive muito feliz é o Christian ele continuou a vida maluca dele tinha uma mulher depois arrumou uma filha na cadeia mesmo alguns relacionamentos homossexuais assim foi indo e ele vive a vida dele hoje assim ainda usando as coisas de sempre e vivendo a vida dele entre entradas e saídas como se fosse o último dia deles principalmente depois que eles receberam uma herança de 800 mil da avó que foi dividida entre ele e o Daniel e o Daniel seguiu a vida dele parece viver muito bem de uma forma decente desde que ele saiu pra primeira vez a primeira saídinha a primeira contato com o mundo exterior ele permaneceu seguindo todas as regras não burlando nenhuma enquanto o irmão dele saia pras baladas usava muita droga fazia muita zoeira ele não ele tava decidido a sair o mais rápido possível da cadeia e ter uma vida normal bom enfim acho que cada um arrumou uma forma de continuar e quem sabe aí futuramente nós não vamos acompanhar o casamento de Suzane Ivon Richthofer e Rogério Alber assim ela vai poder virar de repente Louise Alber que vai ser uma forma dela eliminar de vez a maldição do sobrenome Ivon Richthofer e a maldição e peso do sobrenome saiu da boca do próprio Andréas que disse que queria mudar de país porque não aguentava ter esse sobrenome nesse país porque ele era reconhecido aonde quer que ele dava o sobrenome dele então gente é uma história muito forte com muitas camadas histórias tramas subtramas vocês principalmente no livro vocês vão encontrar histórias de outras detentas que vocês viam a Suzane se assim adorar trabalhar com elas manipulá-las vocês vão perceber que ela tem um poder natural de fazer isso então assim eu acho que não sei ali pelo que ele conta aqui no livro o o jeito dela o modo desoperante dela de poder recrutar pessoas é esse ela vai seduzindo as pessoas não precisa ser amorosamente mas ela sempre faz de um jeito em que toca em que faz com que as pessoas se comovam com ela e ela consegue isso muitas vezes com pessoas muito treinadas ela é uma pessoa que ela tem realmente um poder incrível ela fez várias vezes o teste um teste que ela não passa que é o teste roxar ou roxar ou algo assim que é um teste que consiste em dez quadros inclusive é assim que é dividido o livro tá agora vou mostrar um pouquinho do livro pra vocês é assim que é dividido o livro o livro ele tem as dez figuras então ele é dividido em dez capítulos e ali tem o que ela via né o que ela viu vamos colocar assim então por exemplo aqui essa figura tá deixa eu ver se foca bom enfim e aqui ela coloca olha ela viu um vampiro uma senhora sentada um homem deitado e o demônio com chifres então assim vai indo e ela nunca consegue então esse negócio de assassina manipuladora fria vazia sem conexão com pessoas mundo ela só enxerga um modo de sobrevivência esse é o modo dela isso não foi lido pelo não é uma opinião pessoal do autor nem minha e nem de ninguém mas de um profissional inclusive pra validar isso aqui o próprio Ulisses Campbell ele foi e fez esse teste pra saber como funcionava e se realmente tinha algum sentido e parece que sim e que até mesmo Elisa Samud e vários outros quando vão ter essas saídinhas antes fazem esse exame aqui e a Suzane ela não passou ela fez por dez vezes e ela não conseguiu o atestado psicológico pra poder sair realmente sem nenhum problema mas a própria diretora da cadeia disse que isso era uma besteira e que se ela fosse segurar cada maluco dentro da penitenciária na saídinha porque não passou no teste psicológico ela não teria lugares não existiriam lugares no país pra segurar tanto preso então eu acho que não estão muito interessados na psique da dona Suzane bom mas é isso ela vive livremente e nós estamos aí de repente convivendo nessa sociedade junto com essa garota que realmente não tem nada demais ela só matou os pais dela e é isso vida que segue porque ela não sente nenhum remorso isso fica muito explícito bom então o que eu indico pra vocês que assistam caso vocês encontrem no youtube a entrevista do Gugu tem também a entrevista da Ilana Cazói tem a entrevista da Ilana Cazói sobre o filme junto com o Montes eu sempre esqueço o primeiro nome dele eu acho que é Rafael no pânico tá no pânico da rádio no pânico na rádio que eles deram uma entrevista um tempo atrás falando sobre o roteiro do filme e também o trailer do filme que na verdade vão ser dois filmes que é a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais que vão ser dois filmes com pontos de vistas diferentes que parece que vão passar meio que em salas simultâneas eu não sei como vai funcionar eu sei que foi dividido em dois filmes bom então é isso gente eu aguardo porque também eu quero muito assistir esse filme desculpem o barulho porque tá chovendo muito aqui e eu espero que não tenha ficado cansativo eu pesquisei e trabalhei bastante por isso aqui então gente na descrição dá aquele like tá bom super beijo pra vocês e para a próxima tchau 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 tchau